e agora sim agora eu tô no lugar certo eu estava no da SV aí Henrique Cunha na área Bruno Garcia saia galera vamos chegando Thalia Sidney agora tá tudo certo Caroline vamos chegando vamos chegando agora tá tudo certo eu acabei que eu estava no outro que eu estava divulgando lá no meu da SV bike acabei entrando lá ver que eu vi o horário já estava em cima mas tem tempo tem tempo ainda tem muito tempo ainda vai rolar muita conversa aqui ainda só esperar a Nara entrar aqui já vou chamar ela vamos reiniciar beleza galera vocês estão com pressa não né eu não tô eu tô tranquilo tô aqui de boaço beleza ó cadê ele Mar nada vou te chamar aqui agora adicionar aí assim hein chamei aqui ae agora peguei agora tá certo o pessoal entende é a primeira né a primeira vai treinando vai ser uma sequência de seis entrevistas aí toda quarta-feira nesse mesmo horário oito horas né bom demais o próximo horário bom tá não esse horário então beleza então vamos reiniciar aqui é você falou um pouquinho né como você é como te fez começar no DH é tem como você repetir só resumir um pouquinho de que te fez começar no DH você era do Enduro né é na verdade eu era é o Enduro já foi depois né é eu comecei fazendo prova a primeira corrida que eu participei foi a maratona é que no Espírito Santo tinha o Survival e aí eu participei em 2013 dessa prova achei muito legal depois comecei a pedalar comecei a fazer XCO que eu acho muito legal também porque o XCO ele é mais um circuito mais técnico né e aí eu fui vendo isso que eu gostava mais das provas mais técnicas do que de asfalto cheguei a fazer competir prova de ciclismo de estrada também aqui no Espírito Santo e aí comecei né e qual a sua inspiração e qual sua inspiração no começo foi qual foi a sua inspiração no começo a minha inspiração no começo na verdade foi assim eu sempre desde criancinha aqui quando eu vi um pessoal fazendo um circuito aqui na Serra do Caparaó que chamava Eco Bike é então acho que eu tinha 10 11 anos de idade vi aquela turma pedalando eu fiquei doido gente que legal que massa quero fazer isso também só que aqui é interior aqui não tem a cultura da bike né pra passeio agora sim né agora tá tendo mas foi quando eu mudei pra Guarapari morei em Guarapari 3 anos e conheci uma turma muito animada lá e aí a gente saia pra fazer pedal foi bem legal essa época lá e passamos né eu e minha família a gente passou um momento difícil com minha mãe e aí foi o momento que eu entrei nas competições porque ela teve um problema de saúde uma doença grave e aí foi um tempo que eu fiquei em Cachoeiro depois um tempo que eu fiquei em Vitória e sempre essa turma da bike me acolhia como família sabe isso mesmo a galera acolhe mesmo e aí a gente saia pra fazer pedal aí de 40, 50, 100 quilômetros e hoje em dia você pode continuar não e aí depois dessas provas de maratona depois que eu fui migrar pro Enduro porque na verdade eu nem conhecia o Enduro acho que o Enduro era uma coisa bem nova assim recente no Brasil aí quando eu já tava parando de competir eu falei caramba não tava conseguindo mais conciliar tudo Pedro não queria ir comigo nas provas aí eu falei ah vou fazer a prova de Enduro fui no Enduro Montlevade com o pessoal aí de Vitória pessoal do Bike Mecânica e aí achei legal demais e depois participei do Insanity que teve aí no Guarapari Buenos Aires e aí o Enduro é o Enduro é excepcional você rodou bastante o Brasil bastante rodou bastante lugares bastante participei do do Brasileiro de Enduro que foi primeiro ano 2019 que foi etapa válida pelo ranking nacional né aí participei do Brasileiro participei em Perinópolis o Enduro é maravilhoso nossa maravilhoso mesmo eu tenho vontade de fazer Enduro deve ser legal muito legal é e hoje em dia qual a sua inspiração hoje hoje em dia é quem você olha e se espere assim então na verdade eu me inspirei muito é em ver as meninas participando quando eu comecei no no Enduro eu tinha assim essa visão do Downhill mas eu achava uma coisa muito além eu via aquela prova da escadaria de Santos nossa um sonho né coisa de louco mas assim coisa de louco achava assim cara como assim né que eu vou participar disso e assim minha inspiração foi as meninas mesmo a Babi foi uma a Carcute que eu que é de Goiás que eu via ela já participando do Enduro né é ver as meninas participando acho que dá uma força porque uma coisa é você ver o masculino o esporte dos homens né e isso tudo também falando a nível nacional né porque a nível internacional é outra tocada é outra né culturalmente falando é diferente é verdade e você você também é inspiração para muitas meninas no DH ah legal legal com certeza tem muitas aí aparecendo muitas esse ano mesmo já tinha bastante na primeira etapa que teve né sim teve a Caroline lá de Guarapari sim que arrasou é verdade show muito top a Caroline também foi foi uma inspiração para mim sabia que eu vendo a Caroline e quando eu vi ela lá em em Buenos Aires na pistinha de Downhill que eu participei a gente acabou uma prova de Enduro que teve em Buenos Aires e eu passei a semana em Guarapari e aí quando eu tava indo embora no sábado eu passei e conheci a pista andei na pista o Cris nem conheci o Cris falei Cris tô querendo conhecer aí a pista e tal será que eu posso andar e ele apanha a plaquinha aqui anda lá para você conhecer e vi as meninas isso foi em 2018 isso foi em 2018 é isso aí foi a primeira pista de Downhill que eu andei aquela pista é animal muito é muito massa a pista é doida pulei a primeira vez uma olha que legal e foi eu também o primeiro salto sem querer quando eu fui ver já tava voando massa demais eu também muito top é falando assim de DH que as provas né são mais casca-grossa sim em relação a a postura e equilíbrio tem que ter muito né o que que você me diz sobre isso você tem uma coisa a passar pra galera sobre isso eu acho que assim comigo né algumas pessoas já parece que já nasce com um dom sobrenatural do negócio comigo foi foi tempo mesmo sabe foi eu sempre observei muito a Babi mesmo é um exemplo de piloto assim com a postura excepcional é então eu tinha uma dificuldade muito grande ainda tem pouco na verdade que eu acho que eu tava até vendo isso no YouTube essa semana uma entrevista com a Vancine e ele falando que é automático a nossa defesa você coloca o braço pra frente né você chega o corpo pra trás você sentiu algum perigo alguma coisa você tem uma sensação de medo você joga o corpo pra trás isso muitas vezes é pior né e eu tive essa dificuldade de postura de salto jogando o corpo muito pra trás agora eu já tô conseguindo é me manter mais no centro da bike né no entre-eixo ali da bike e com a postura um pouco mais agressiva isso é tempo isso é quando a gente consegue ter uma referência eu considero assim esse ano acho que eu evolui bastante no no downhill em relação por conta do enduro por conta de estar andando com pessoas que já estão no nível mais elevado isso isso aí fez muita diferença você descer numa pista de downhill né se você tiver atrás de uma pessoa que te leva que tem referência que você vai copiando mais ou menos aquele movimento se torna mais fácil agora você descer sozinho você não dá muito certo então eu acho que verdade é treino negócio é treino é você insistir você fazer um degrauzinho de cada vez não querer precipitar nada né e tá na cola ali do pessoal que que é fera que a gente aprende e com certeza eu tive um apoio muito grande do Elimar também nessa temporada da liga né sim 2019 caraca é outra coisa é outra coisa mostrar direitinho como que é a posição tudo certinho sim você já não tem surpresa na hora que você vai descer entendeu então já passa o que você vai fazer e também é com o tempo também de treino né que você vai pegando mais coisas sem andar você não faz nada não tem como é verdade é verdade sempre fazendo alguma coisa senão fica difícil sim e algumas foi muito difícil em 2018 eu comecei né foi muito difícil também pra mim porque eu não tinha noção né e foi pegando com o tempo com a galera galera caraca essa galera é top demais é incrível não é a diferença do eu percebi essa diferença do cross-cout dessas competições pro downhill downhill assim se você tem alguém pra te dar uma referência pra ajudar você pode ter certeza a pessoa vai te ajudar e vai comemorar com você todo o obstáculo que você aprender isso que é massa e estudo troca ideia com você pô vindo você passando ali aquilo ali não ficou legal é melhor você fazer isso aquilo outro isso é muito legal não tem o individualismo entendeu é verdade o pessoal passa de ideia legal pra cada um é verdade isso é muito bom e todo mundo evolui né junto e comemora né é muito legal com certeza com certeza e agora fazer uma pergunta daquelas hum pergunta pedal na canela ixi pergunta pedal na canela tá preparada eu uso clipe eu uso clipe ah é né mas só você que usa clipe que cai e não consegue tirar o pé pronto é o seguinte fala pra nós pra todo mundo que tá vendo aqui é você já teve alguma treta em alguma corrida então eu já tive treta em corrida mas foi de cross country é foi no xco hum hum bem chato você pode contar isso aí posso contar então é tipo assim é uma situação foi numa pista lá em ouro preto na copa internacional foi a última etapa de de na verdade eu corri uma etapa de xco em 2019 mas foi a última pra fechar 2018 e foi assim eu não tava tão bem treino final de 2018 eu já não tava assim naquele pique de cross country tão forte não então minha largada era mais fraca e eu ia ganhando nas descidas eu percebi que eu ia ganhando tempo nas descidas então quando foi eu fui querer fazer uma ultrapassagem a menina ali ela veio de de cotovelo e braço pra não me deixar passar fiquei pé da vida fiquei brava entendeu aí gente né bateu boca e depois eu caramba né e não pode porque se tem fiscal ali você tá xingando fazendo alguma coisa é como se você tivesse tirando a mão do guidom e empurrando a pessoa você xingar você falar alguma coisa não pode e foi assim eu acho que foi só essa treta mesmo na verdade que eu tive isso aí me isso aí me tirou um pouco a vontade sabe já não tava muito com vontade de competição aí aconteceu isso eu falei ah quer saber quero nem saber de xcel mais foi meio que assim foi que rolou isso coisa chata e deixa eu ver aqui com a galera pessoal fala pra gente o som tá legal o áudio aí o vídeo a imagem tá massa se tiver senta o dedo nesse coraçãozinho aí lá do teu coraçãozinho segura ele eu quero ver ele subindo dá o feedback se ele subir com força tudo ok é e não esquece compartilha aí chama mais gente que a entrevista tá massa é só você clicar nesse aviãozinho que tá aí embaixo tem um aviãozinho aperta aí e compartilha pra todo mundo é só você ir marcando o pessoal e compartilhar beleza isso senta nesse coraçãozinho não tira não segura segura que espalha pra mais gente valeu entendeu então tá tudo ok continuar aqui beleza e continuando vamos lá acabou não porque esse pedal na canela tem mais qual foi a pior queda que você já teve na bike assim generalizando em todos os que você ó é contando com tudo já tive uma casca grossa mais tensa é a pior queda que eu já tive por incrível que pareça foi numa maratona que a gente fez o Lindomar na época acho que 2015 é acho que foi 2015 fez uma 2014 fez uma maratona aqui em Dores acho que foi 50 km e justamente pertinho do sítio do meu pai que foi uma trilha que a gente limpou ela uma decidona enorme que eu ajudei limpar essa trilha foi lá que eu caí foi lá que eu caí eu tava bem fadigada da prova que a gente tava organizando essa prova eu me senti bem cansada então quando eu desci eu quis ganhar tempo sabe eu acho que eu quis soltar os freios mesmo e ganhar tempo na descida e a queda foi feia a dianteira a roda virou um 8 o capacete quebrou nossa me relei toda me ralei toda e foi no lugar que foi meio tenso mas você já teve mas teve alguma fratura você já teve alguma não nunca quebrei nada graças a Deus nunca quebrei nada nunca quebrei nada então tá bom só um susto mesmo né é foi susto e eu tive uma queda também que eu considero assim foi um sustão que foi em Batiba agora esse ano é não sei se você lembra no reconhecimento no sábado é começou a chover no que começou a chover a pista muda né cara a pista vira outra e um lugar que eu já tinha passado eu já tinha todo treino que faz uma festa ou antes aí perde tudo já tá tudo de outra coisa pois é infelizmente eu não pude estar nessa na primeira etapa né aham eu me arrependi muito é que questões aqui de trabalho também não deu e foi ó poxa eu queria muito ter ido né que não teve mais nada quem foi se deu bem é é verdade foi 45 do segundo tempo é verdade verdade mas lá eu levei uma queda que eu levei um susto grande pela posição eu tava bem numa posição bem de cabeça pra baixo e deu uma torção no meu pescoço coisa rápida nossa e até hoje eu tô com o dedinho meio meio torto aqui ó nossa olha lá eu acho que ele não volta mais não mas tá bom foi só isso aí não deu nada não tá pedindo aí ó conta pra galera aí o capote da liga capixada perguntando aí ah então foi isso aí é tava molhado tava molhado e foi um capote de batiba foi um negócio diferente né foi uma mistura foi cara foi uma mistura urbano urbano né foi uma mistura eu achei bem legal é eles fizeram um colocaram uns duplos de terra né dentro da cidade então descia uma escada e tava molhado no sábado tava muito escorregadinho bastante escorregadinho então assim você não podia nem deixar o pneu muito baixo e nem o pneu muito cheio sabe você tinha que ficar mais ou menos porque tinha umas partes de pedal lá em cima então a corrida foi bem física foi bem física tinha uns pedal e essa parte da escada e depois os duplos mas assim eu fiquei felizaça que eu consegui zerar a pista todinha pulei tudo mandei o gap lá em cima mandei aquele buracão aquele sinistro mandei aquele buracão depois vim mandando tudo foi massa ano passado tinha esse gap que você tá falando aí lá de cima né no começo tinha eu não mandei tava até falando que era o gap da cova que era um buraco enorme era muito maior era pelo que eu vi assim tinha uma madeira era era muito maior era sinistro mas pedreiro que pulou ano passado quebrou meu cango nossa é assim mesmo acontece um acidente de trabalho acontece é mas nossa que tinha muita menina agandando tinha tinha ó Mariana campeã brasileira tava aí prestigiando muito legal as meninas a Larissa é isso aí foi massa muito legal muito legal eu fiquei de bobeda com a Larissa Larissa saltando tudo sim sim você viu evolução muito massa evolução é isso aí é um pouquinho de cada vez galera de Caparaó tá lá sempre lá treinando né o Bruno um abraço Bruno pô sempre incentivando a galera lá demais é isso top eu ainda não tive o prazer de ir em uma corrida lá mas eu espero ainda lá em Caparaó deve ser muito top sim beleza então olha só show seguinte vamos pra pergunta menor tempo é uma sequência de pergunta que é perguntei tá tá preparada seguinte vamos começar aqui piloto nível Brasil então vamos lá piloto Bernardo Cruz bike bike Scott 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 Gumbler ah sonho né ah quem não quer pista pista iuna nossa iuna cara iuna top 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 legal melhor corrida a melhor corrida pra mim eu acho que de tudo assim foi a de Enduro lá em Urubici andei solta massa show seu melhor ano 2019 2019 show então conta como que foi essa corrida aí 2019 2019 como é que foi esse ano pra você depois que você já tá você fala geral na Liga ou o Enduro também né ah eu falo geral acho que geral geral né geral porque eu participei da Liga eu tenho uma bike de Enduro eu tenho uma bike de Enduro Pedro Henrique né meu filho tem uma bike de Enduro então eu mesclei essa essa bike aí eu usava a minha quando ele tava na dele aqui no na Liga e eu usava a dele na prova de Enduro quando eu saí isso aí fez a diferença porque por exemplo Nova Lima que a gente competiu é cascalho puro então participei com a com a GT dele que foi uma prova muito bacana muita menina entendeu então o nível do feminino bem mais alto né pôde estar junto com a Babi sim já foi N vezes campeã brasileira a Dani lá em Urubici a Luana Oliveira né competiu também meus tempos ficaram assim alguns tempos bem próximos dos da Luana e lá em Urubici foi fantástico assim eu me senti bem na pista sabe eu me senti porque eu fiquei muito nervosa em algumas outras corridas eu fiquei muito nervosa sim é tipo errar coisa boba porque você vê que por causa de nervosismo ali na largada entendeu verdade aham eu participei do Mineiro de Downhill e levei uma queda na largada sabe assim uma coisa que eu olho no vídeo vou até postar esse vídeo amanhã eu posto ele legal aí galera obrigado aí é o pessoal gosta de ver essa queda terrível né só é tempo verdade verdade mas pô que legal mas foi um ano de muito aprendizado muito bom 2019 resumindo né foi muito muito bom viajei bastante aprendi bastante foi bem legal pô deve ser massa você tá andando com pessoas assim de um nível lá bem em cima e você consegue ter um melhor pra você muito bom né sim você tá sempre no meio desse pessoal assim sim eu tenho muito muito agradecer você consegue evoluir mais né muito agradecer o pessoal da elite mesmo nacional hoje que me deu muita abertura sabe eu participei eu fui lá no depois de uma prova do pés que teve de Enduro lá em Nova Lima eu tive oportunidade então eu fui com Bernardo Cruz eu fui com a Dani lá pro junto com o pessoal da Off Camber eu fui lá pro Bike Park Chácara Bike Park Chácara que é perto lá de Ouro Preto na região lá e é uma pista né que o Matioli o pessoal tá fazendo e assim a pista excepcional cara é nível parece que você tá no exterior então essas aberturas que eu tive assim e me fez evoluir bastante né poder tá andando junto com eles lá em Urubici também em Floripa que a gente ficou na casa da Luana uma semana então assim que massa nossa cara foi sobrenatural eles já saem a lua já sai da casa dela ela já sai da casa dela e desce pra Floripa pra fisioterapia por uma pista de downhill é trilhas e trilhas e trilhas é trilhas e trilhas e trilhas o pessoal do ciclotrilhas lá é faz um trabalho fantástico que massa né e muito legal fala pra gente fala pra gente assim é o que 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 foi bom pra você o DH o que que melhorou pra você você começar a praticar o DH o que que foi nossa fala pra gente ó resumindo resumindo sou outra pilota agora no cross-cut na maratona participei de uma prova em Petrópolis e andei na bike que agora eu vendi ela na Scott RC que é carbono com a mesa negativa né então eu já tava no Enduro já tava fazendo as provas de downhill peguei minha bike e fui correr uma prova de maratona em Petrópolis cara e tudo mudou tudo mudou na descida é outra coisa é outra pilotagem porque você ganha uma confiança entendeu você é muito o pneu mais largo no downhill né o a suspensão com a frente mais alta isso então você você vai ganhando mais confiança naquilo ali né e aí quando você pega uma outra bike você tá diferente foi nossa foi bom demais muito muito bom fala em bike o pessoal tá perguntando aqui o João Pedro tem mais outros perguntaram qual é a bike do Pedro ah eles tão eles tão curioso sabe por quê porque assim eu falei que eu vou ficar com a bicicleta do Pedro Henrique pra mim que é a Sention porque a minha é a Force a minha é um pouco inferior do que a do Pedro em relação a agressividade da bike né a minha é inferior a Force é e aí eu vou ficar com a Sention dele aí o Pedro Henrique postou né falou assim mas e aí qual que será qual a minha bike nova ele tá querendo uma bike de downhill sabe ele tá querendo uma bike de downhill não tem jeito eu já tentei puxar ele pro pro Enduro mas pro pro XCO não tem jeito tem jeito não ele quer fazer downhill tá perguntando tá todo mundo quer saber ó mas é só curioso demais né vamos ver se vai dar certo aí é um amigo que tá querendo vender uma bike aí vamos ver se vai ai ó o pessoal já cutucando já tá quase é beleza e e como é que tá a pista aí de vocês aí então nossa pista aqui ela é uma pista bem rápida é todo mundo que tá andando nela aqui o pessoal que já conhecia né das antigas que essa pista já existia há uns anos aqui o pessoal gosta muito muito mesmo é uma pista rápida assim ela é uma pista deve dar um minuto e pouquinho pra pessoal da elite mas assim é uma pista gostosa é uma pista flow e a gente tá sempre nela mexendo um pouquinho sabe a gente tá sempre é limpando é a gente quer fazer um pump track embaixo ali porque tá chovendo menino a gente começa a treinar na pista e chove menino nossa muito legal né porque ela acaba a pista aqui de Dores é a pista aqui de Dores ela acaba no centro da cidade entendeu dá pra fazer uma corrida acabando no centro aham bem legal tipo lá de Batiba sim tipo Batiba é bem legal que atrai o público né e o público sim muito maneiro muito maneiro mesmo e as crianças tão curtindo muito né porque a gente começou a prefeitura ajudou a gente colocou terra lá e agora a gente só tá precisando assim de um apoio de alguém que manja mais no pump track pra vir dar uma moral aí porque a terra já tá lá mas tá o roller não tá ainda tão flow não é mas tá tá indo com as possibilidades que você fez um tempo atrás aí o Bernardo Cruz tava com você lá mexendo aqui não aqui em Dores ainda não aí não ele não aqui não será que não sei ah então foi em outro lugar então é show é e galera fala pra gente aí se tá tudo legal o som aí se o papo tá maneiro se vocês tão gostando se tiver gostando já sabe o que fazer né segura o coraçãozinho aí galera faz ele subir que eu quero ver sobe o coraçãozinho aí ó ah é o seguinte galera vai fazendo a pergunta aí que vai ter a pergunta da rapaziada agora hein eu quero ver o que que vocês o que que vocês tão querendo saber além de querer saber qual é a bike do do Pedro já foi né não né é aí já foi então ó pergunta da rapaziada quero ver agora faz a pergunta aí beleza faz a pergunta aí que eu quero ver ó tem uma pergunta aí não sei se você tá vendo é vem vem que a galera vai te perguntar agora agora com vocês é monta em Guarapa né tá falando que é bacana minha trajetória na bike sucesso com a modalidade que você andou falando em técnica o que você conseguiu aproveitar bem do xcel do xcel para aplicar no no dh aí legal pergunta massa quem quem foi que perguntou aí quem foi que fez a pergunta ao monta em Guarapa ao monta em Guarapari top top pergunta boa então é é tudo um conjunto né tem pessoas que ficam meio assim ah fulano é do downhill ou fulano é do cross-cout ou fulano é do 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 a partir do momento que você começa a treinar técnica né é eu treinei bastante em 2003 2014 eu treinei bastante técnica eu não consegui eu não sabia descer um barranquinho eu não sabia fazer nada é sabia fazer nada aham não sabia e esse treino todo do xco a cautela é por exemplo né vou dar um exemplo a pista de una que tava molhada esse ano passado e uma pista técnica teve algumas pessoas que não não quiseram nem correr sabe eu tipo tive mantive a tranquilidade é fui num um pouco mais devagar né não desci soltando os freios mas eu conseguia manter o equilíbrio sabe manter uma técnica é com muita com muita consciência assim muita tranquilidade muita certeza ali de que dava pra passar sabe como e eu acho que é com o tempo mesmo acho que tudo é uma coisa que que agrega mesmo ajuda muito o xco o treino do xco ajuda muito equilíbrio tem umas coisas bobas assim que a gente parece que é bobo colocar um conezinho fazer zigue-zague descer um lugarzinho subir subir lugar de pedra bem técnico faz ajudar muito pra quando você vai descer então acho que então isso aí isso é legal é o pessoal saber porque o pessoal acha que é só pegar a bike e descer o morro mas não é tem toda uma técnica é o pessoal olha e fala vocês só descem vocês não sobem não sei o que vocês só descem e morra abaixo não é só isso não não é não cansa muito nossa cansa pra caramba exige muito do corpo não é exige muito inclusive pode falar é eu ia falar assim que inclusive esse período agora que eu não tô mantendo em treinamento por causa de algumas outras prioridades eu tenho sentido muito nisso uma brincadeirinha que a gente faz na pista eu sinto muito porque exige muito perna né você precisa de perna pra estar ali exige muito braço exige muito essa região de ombro então é puxado você tem normalmente durante a descida você tem partes planas ou até mesmo alguma subidinha sim que precisa pedalar então você tem que estar bem preparado porque você descer você tá fazendo um esporte de alto risco que é em alta velocidade descendo se você tá com o corpo exausto você não tem a o cérebro como diz assim você não mantém o o mesmo raciocínio né de que você tá descansado então tem que fazer uma preparação tem que ter um momento direcionado com certeza tem que ter show agora faz o seguinte fala pra gente o setup da sua bike então eu vou falar da minha né não vou falar da sentinha do Pedro não é minha bike tem agora é 160mm de curso é eu tenho 160mm de curso eu tô usando o pneu Minion DHF na frente que ele é 2.3 até inclusive é melhor 2.4 né porque é Downhill né Downhill é só que aí como eu tenho o Enduro e o Downhill eu não posso também preparar a bike toda pro Downhill pra na hora que eu fizer o Enduro também a bike fica meio pesada então eu fico tentando conciliar a mesma bike pro Enduro e pro Downhill então a GT Force ela é uma bike super pedalável ela tem um canote retrato isso aí me ajudou bastante quando eu tô na descida na hora que eu peguei a parte plana e a subida eu já coloco o cilinho já levanto o cilinho e pedalo né tem uma eu uso o Frey XT né deixa eu ver eu uso o meu câmbio mais simples mas tem 11 velocidades atrás né a coroinha de 32 é o Minion Minion na frente e o High Roller atrás que eu utilizo o pneu já é 2.4 traseiro show é é isso beleza o pessoal a Liga tá perguntando aqui qual a mensagem que você deixa pra quem tá começando no DH ah eu acho assim é eu me eu fico muito muito feliz sabe quando alguém se oferece pra me ajudar e também fico feliz quando alguém é que nem você falou se eu puder tá incentivando alguém ajudando isso é muito bacana quem quer começar não é fácil a gente não vai encontrar uma pessoa que ah faz isso faz isso faz isso não vai entendeu ah eu não tenho apoio eu não tenho sei que eu acho que quase todo mundo tá nesse bar entendeu é difícil é verdade esse esse lance de apoio aí eu quero ainda fazer uma live falar sobre isso apoio e patrocínio o pessoal não não saca muito bem sobre isso ainda quero fazer alguma coisa o pessoal fica ligado aí que tem muita gente aí tem muitas ideias também que eu quero passar pra vocês mas isso é uma pra uma próxima sim quem sabe sim se você que tá vendo aí quer alguma coisa sobre isso manda lá no direct beleza mas continuando aqui fala pra gente quais são seus planos futuros na bike então eu quero muito assim é eu gosto muito de competição né participei né de outras provas curto muito só que eu deixei um pouco de curtir essa coisa competitiva então que eu quero o que eu tô vendo que tá acontecendo né mais próximo porque assim as vezes a gente planeja tanta coisa né Anderson a gente vê é verdade que nem a gente tá nessa situação aí de Brasil agora de Brasil não de mundo né com o coronavírus aí uma coisa que ninguém imaginava que ia chegar na proporção que chegou então as vezes a gente programam muito as coisas e o negócio não vai muito então assim eu quero muito e o que me inspira muito hoje são as crianças sabe eu tenho uma paixão ah as crianças na lista é isso é massa é fantástico você vê a criança ali evoluindo sabe eu tô acompanhando o Pedro Henrique é a minha evolução também na bike então acho que todo mundo mulher também as meninas que querem começar que as vezes acha que ah porque a gente escuta das pessoas sabe vamos falar aqui em off aqui só pro pessoal da bike a gente escuta o pessoal falando a gente escuta muito pessoal falando que é muito perigoso dar um rio que você vai quebrar a cara que você tá procurando que não sei que não sei que para de escutar esse povo não escuta esse povo não que eles não sabem o que eles tão falando entendeu o negócio é massa a vibe é massa a gente vai cair as vezes vai cair não tem como e quem te garante que você não vai pôr a mão no nariz vai pegar o coronavírus vai morrer tipo cara é o que eu falei numa entrevista uma vez eu falei poxa ó o pessoal tá aí na rua anda de bike aí na rua sem proteção nenhuma ele pode cair e bater a cabeça e morrer gente bate no meio fio e acabou e o downhill você tá preparado pra cair você tem todo o equipamento entendeu sim então é eu vou te falar um negócio depois que eu comecei a fazer o downhill eu peguei minha speed pouquíssimas vezes e uma das vezes agora que eu peguei que tem acho que um mês e pouco a última vez que eu peguei eu senti medo porque um cara passou por mim no asfalto tirando um fino tão grande que eu sinceramente eu tenho mais medo de ir no asfalto do que de entrar numa pista de downhill juro é né mas é isso aí ó nosso tempo tá quase acabando mas show faz o seguinte ó se por acaso acabar de repente aqui a gente pode voltar na sequência entendeu será que o povo vai querer continuar é depende do pessoal aí mas você tá com tempo é sim eu tô tranquilo aham que o papo tá maneiro se o pessoal achar que o papo tá massa já sabe o que fazer aí senta o dedo no coraçãozinho aí segura que eu quero saber se se o papo tá legal se o pessoal tá gostando entendeu que não adianta né se não tiver gostando a gente muda aqui não sei vamos ver aqui chama outro piloto top ah é que isso tá legal tá demais eu tô gostando demais nossa eu tava na ansiedade eu também fiquei ansiosa eu falei ai meu Deus que que o Anderson vai me perguntar mas né mas legal tranquilo né tranquilo que você tá achando legal eu gosto demais ah legal eu acho legal porque eu posso compartilhar um pouco disso que tá acontecendo aqui porque aqui é interior sabe aqui é interior e aqui tem assim ó tem eu o Pedro Henrique que anda né de Downhill o Renato que é um menino que já andava que inclusive ajuda a gente bastante ali na pista sempre que precisa mexer com essa parte de enxadão enxadão o negócio mais pesado ele tá junto e aí com isso a gente vai puxando alguns meninos aqui da região que tava isso é legal sem pedalar né tava sem sem fazer o Downhill por conta de não ter pista e já tão vindo isso é verdade agora com esse negócio do corona né a gente ia fazer ia fazer a etapa da liga ficou meio complicado aham mas é desse jeito o negócio é o pessoal treinar mas não juntar muita gente né cara sim sim né não fazer muita aglomeração é assim que a gente tá fazendo né é tá difícil minha máquina tá pronta ainda mas assim que estiver pronta é eu quero dar um pega né porque eu tô doido já sim não é imagino vocês na cidade a gente aqui a gente tem a tá na roça praticamente né aham então a gente tá com os projetos aqui também no sítio também e aqui a gente tem esse ar limpo ar livre eu saio de casa eu ando 200 metros aqui eu tô na estrada de chão né eu já tô no caminho pro sítio aham aí já é mais complicado deixa só só falar um negocinho aqui tá o pessoal tá vendo esse o pessoal da liga aí né o instagram da liga aí faz uma pergunta isso aí é o Cris camuflado tá é e o Cris falou que ninguém nunca ajudou ele tá ninguém nunca chamou ele pra ajudar ele ele tá até perguntando aí se você pensa em competir fora do país nossa cara e são sonhos já pensou treinar bastante downhill uma bike de downhill tem coragem tem coragem nossa só que agora não é agora não agora ninguém quer sair mas eu vou voltar a treinar vou voltar a treinar firme e forte tô super animada esses dias eu tô num trampo aqui de pedreira aqui mas vou voltar firme e forte aham eu viro eu acompanho você no instagram aí essas histórias então a gente tá a gente tá reformando uma casinha da Roça e até pra receber alguns amigos que querem vir conhecer que é região do Caparaó tá convidado aí Anderson ah tá ó nem fala eu tô convidado aí o pessoal do Caparaó aí já tem um tempo eles já estão tudo comigo já pois é nunca tive um agora vai ter lugar pra ficar tem seu tempo é verdade legal show eles falaram muito bem daí o pessoal da Timpa Rápos que fizeram muita excursão pra ir as corridas ele mata aí ó nossa a galera sempre falou muito bem em Caparaó dessa região aí a galera é animada demais né legal o Bruno sempre fazendo as corridas top aí também referência no Brasil né sim com certeza BH em Caparaó sim é muito top eu tô do outro lado da serra eu não tô pertinho é porque a serra do Caparaó né eu tô do outro lado mas é perto né a região é bem grande né é bem grande Iuna Iuna tá próximo então pô então as corridas ali fica fica bem próximo pra você fica perto pra você ir fica 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 mais perto da etapa lá você vai treinar direto lá ah meu filho vou pra lá eu vou ficar lá na vozinha do Matheus lá acho que uma semana antes ah que legal nossa vida bom ah o pessoal é no interior é o pessoal acolhe muito né a gente tem isso aí nossa é verdade isso é muito maneiro olha só acho que o pessoal deve ficar assim pô como é que ele consegue guardar todas as perguntas assim peraí que eu vou mostrar o que que eu o que que eu faço pra poder lembrar porque eu já na idadezinho um pouquinho uma vida passada né ah aqui galera ó tá tudo aqui ah moleque ó olha lá tudo aqui já na folha já no inscrito entendeu então legal a gente tem mais aqui deixa eu ver aqui e o que você tem a dizer para as mulheres que querem fazer o DH legal se eu puder o que eu puder fazer para ajudar se quiser vir para cá ficar aqui em casa todas as meninas que quiserem fazer down hill nossa cuidado só mulheres hein pode vir aqui ficar aqui em casa é só mulher tá liberado pra vir fazer treino aqui na pista junto eu falo sempre com a Katrina vamos marcar a gente fazer treino porque uma fortalece a outra sabe a gente se ajuda porque as vezes você a referência de homem é complicado os meninos é outra tocada então as meninas né igual a Larissa veio alguns dias andar aqui comigo fui pra lá a gente poder fazer fazer isso aí se fosse tudo mais pertinho né isso é mais fácil mas assim meninas se quiserem fazer se sentir a vontade vai que vai pede ajuda a alguém não precisa ter vergonha porque vai só menino eu ficava bem assim né eu falei meu Deus do céu tô subindo caminhão de resgate que a molecada que a bagunça e eu lá no meio mas nossa né mas é bom demais é é muito legal esse clima esse clima com a rapaziada é muito bom né muito bom muito bom sinto mais falta é das corridas que a galera tudo junto é muito fácil é com certeza com certeza com certeza tem uma galera aí que tá doida já é mas é que é muito bom é fala pra gente aí o que que você acha dessa dessa iniciativa que a gente tivemos de fazer esse tipo de live assim com os pilotos né que tava um pouco meio parada assim então a gente tem que fazer alguma coisa é galera eu achei legal e eu acho legal que é tem gente que quer saber é tipo assim é fã seu fã gosta de ver você nas corridas então eles querem saber um pouco mais de você né sim ah então achei muito legal essa iniciativa achei legal essa iniciativa né sua da Liga Capixaba isso e parabenizando mais uma vez né Liga Capixaba de Dão Rio pelo evento que pessoal todo mundo se dedica mesmo pra poder fazer acontecer porque igual você falou depois você vai falar sobre apoio patrocínio como que é porque não é fácil então assim o pessoal da Liga tem né essa boa vontade vocês como apoiadores eu achei muito legal porque a gente precisa fortalecer o esporte a nível estadual porque inclusive inclusive vai uma chamada aí também porque eu acho que início de junho agora a FESC que tá com nova diretoria inclusive o Marquinho agora é o presidente um grandíssimo amigo meu que eu tô assim botando maior fé no Marquinho aí como presidente da FESC que é a Ana Flávia que eu acho que tá na parte do mountain bike então assim vai ter lives também a partir de início de junho agora semana que vem vai ter umas lives também pra dar uma fortalecida nisso porque o Espírito Santo tem muito piloto bom o Espírito Santo tem muito piloto bom que às vezes é igual você falou fica meio escondido né porque verdade cada um tá na correria porque por exemplo eu faço assim um monte de coisa não é só o não é só a bike né então eu tenho o trabalho eu cuido da minha avó aqui também tenho meu filho isso é os compromissos do dia a dia e é legal que você falou compartilhar isso porque tem gente que acha assim ah não né é só bike então quer dizer ela tem tempo treina vive na bike papapá não é assim né cada um com seus cada um cada um com suas dificuldades isso é legal pro pessoal saber como que é não é fácil não é fácil é é muito difícil você se manter no esporte entendeu sim principalmente no esporte que nem o da bike né DH por exemplo sim o gasta é muito grande entendeu é com tanto com a bike como pra viagem ou pra se manter pra se manter isso é então a gente tem que valorizar muito o que é nosso também sim sim é não tinha nada antigamente não tinha nada não tinha nada entendeu aqui no estado sim com um nível de pilotos ótimo isso trazendo pessoas de fora os pilotos de fora e isso aí engrandecendo mais ainda sim valorizando com certeza valorizando os pilotos né sim e isso vai surgindo novos talentos sim sim e tem muita gente aí é boa e escondida aí nesse espírito santo grande nosso verdade Anderson verdade e assim pessoal eu quero saber se tá legal hein cadê eu quero ver esse coraçãozinho subir aí isso aí sim então tá bom beleza e olha só fala pra gente é é sobre essa corrida aí em dores é você já tava tudo esquematizada e faltava muita coisa sim ainda então a pista na verdade a pista tá quase pronta a gente ainda falta fazer o gate de largada lá em cima que a gente até levou a madeira é o pump track né que vai ser a parte da das corrida da corridinha dos sub 6 que vai ser embaixo aham pump trackzinho chegada das crianças na rua e assim a gente ia começar a organização da parte é vamos supor tinha que arrumar estrada pra fazer o resgate é prefeitura né que ia dar uns apoios e a gente ia começar a correr atrás de apoio pro evento né inclusive até falar isso assim porque eu tenho uns apoios que eu agradeço muito muito sempre porque esses apoios que eu tenho são poucos apoiadores assim pouco apoio mas somando tudo acaba me dando essa possibilidade pra eu viajar o ano passado eu consegui o bolsa atleta municipal aqui em dores né é legal importante isso também falar e o município tá ajudando bastante a gente aqui é a gente tem um grupo tem uma associação aventuradores então a gente com esse apoio aí a gente conseguiu é autorização do prefeito né pra gente poder realizar o evento que agora isso é importante é tá suspenso né como todos os eventos mas assim que liberar eu acredito que ele vai dar ok aqui pra gente poder fazer legal legal olha só tá chegando ao fim infinito tá chegando ao fim nossa live acho que deu pra falar bastante não foi muito legal foi ó foi demais tá eu agradeço a você por ter aceitado o convite te agradeço entendeu espero que essa seja uma iniciativa para outros também fazer que nem você falou vai ter a festa e você vai estar sim com eles também não é sim vou já tem a data certinho já sabe não eu vou publicar ali eu vou confirmar a data certinho mas é início de junho acho que é 3 ou 4 passa aí o seu instagram pra galera pra galera já tá te seguir e ficar ligada aí show show narafaz eu vou colocar aqui ó isso deixa eles te seguirem lá e ficar sabendo quando vai ter a entrevista essa live aí da festa show legal top demais olha só é agora é a surpresa que quem segurou até agora vocês qual vai ser a com quem vai ser né a próxima entrevista na próxima quarta-feira nesse mesmo horário oito horas tá legal esse horário não é tá massa né eu achei que ia até gravar a internet mas foi rolou legal ficou legal legal esse horário dá muita gente usando a internet mas olha só é o seguinte a próxima entrevista vai ser com Ronan Bittencourt de Guarapari ah que legal que legal show de bola legal esse ano na liga capixaba infelizmente não não prosseguiu né as corridas mas o cara tá animado demais tá animado ele tava até aí na live aí top legal boa dos vocês na próxima quarta-feira as oito horas aqui com Ronan tá Ronan vai ser o próximo entrevistado e na sequência aí eu vou divulgando os outros o pessoal já tá doido querendo saber qual os outros também mas não não só na próxima live vocês vão saber beleza Nara ó legal demais tem demais de ter você aqui de dar esse tempo valeu pra gente conversar a honra tá aí ó já tá aí já tá aí ó ó galera aí galera valeu a presença a galera aí ó dos amigos pessoal do Enduro onde eu comecei de Guarapa foi onde eu comecei na bike massa demais olha só que legal então tá Nara bom prazer tá valeu oportunidade pra gente conversar mais trocar uma ideia tá com certeza vamos sim então né quem sabe isso aí vamos esperar essa loucura passar é com certeza vamos esperar esse coronga aí passar e nós vamos vamos tá junto na pista aqui beleza então com certeza top valeu galera valeu valeu gente por ter ficado junto com a gente até agora tá e deixa eu falar pra vocês valeu essa live vai ficar salvo aí por 24 horas no meu Instagram tá e quem quiser rever a entrevista é só é ver no meu Instagram vai estar lá por 24 horas salva a live beleza valeu valeu Nara valeu gente tchau tchau brigadão pelo convite até mais valeu 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 valeu